Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Agu, falamos aqui de Curitiba e vamos falar se vale a pena comprar uma mineradora, se vale a pena ter uma Antminer, uma Whatminer, uma Azik, esse tipo de coisa, se vale a pena comprar uma mineradora de Bitcoins. Então eu vou trazer um exemplo aqui da mineradora que eu tenho hoje e vou trazer um exemplo aqui de outras mineradoras aqui só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, aqui na tela do meu computador a gente pode ver que a S09, ela vai te dar aqui na pool da via BTC mais ou menos 63 centavos de dólar por dia, beleza? Então uma S09 é uma mineradora aí que você vai estar comprando nos seus 1.500 reais, vai dar 264 dólar, 264,21, ela vai estar te rendendo aí 63 centavos, ela vai te ter um payback aí de mais de um ano aí, se você comprar pelo preço que eu comprei. Eu vi anúncio na internet aí da galera vendendo ela aí por seus 800, 900 reais. Talvez eu tenha pago muito na minha 1.500, mas se você pegar ela por 140,91 dólares divididos por 63, 0,63, ela vai dar seu payback aí em 223 dias, que vai ser sete meses e meio aí, quase oito meses para você ter o seu payback. Uma Watts Miner, a M30S++, uma máquina aí que está na casa dos seus 9 mil reais mais ou menos, lá na pool da via BTC, ela vai estar te dando 5 dólares e 43 de lucro. Então ela custou 9 mil reais, custou 1.585, 1.585 divididos por 5,43. 5,43. Ela vai te dar o payback também dela em 291 dias, vai dar quase um ano isso aqui, 9 meses e 72, quase 10 meses para ela te dar o payback da máquina, uma Watts Miner M30. Só que tem um pequeno detalhe, depende de onde vem sua energia elétrica. Você pode estar usando só a energia da rede, você pode ter uma fonte de energia solar aí, uma fonte de energia alternativa e você pode comprar créditos de luz solar, você pode fazer algumas coisas para baixar sua conta de luz. Vamos fazer uma conta aqui, o valor do quilowatt aqui em Curitiba hoje, se você for pagar uma conta normal, vai estar em 82 centavos. Então, se a gente colocar isso aqui, vai dar 14 centavos de dólar, né? A gente coloca aqui, é MinerStat, esse site que eu estou usando, 0.14. Olha só, a gente colocando esse valor na S09, a gente já está com prejuízo de 3 dólares e 74 por dia. Aqui, você ia estar com prejuízo, na M30, você ia estar com prejuízo de 6 dólares e 24 por dia. Então, o mais importante é arranjar uma fonte de energia elétrica barata. Veja na sua conta de luz, você pode contratar empresas que vendem créditos de luz solar aí, você pode baixar esse valor aqui pela metade e um terço. Vamos supor que a gente está pagando aí nossos 35 centavos na luz, a gente estaria pagando 0,6. Então, pagando 0,6 centavos de dólar, o prejuízo diminui, mas a gente ainda não tem lucro, né? Ela ainda está 1 real negativo aqui. Se a gente pegar a M30 pagando 0,6, A M30, ela dá lucro de 0,43 centavos de dólar. A M30, S++, a M30, S++. Então, vale a pena minerar? Só se você tiver uma fonte de energia muito barata, ou uma luz solar, ou alguma coisa que te dê energia elétrica grátis. Se não, não vale a pena você montar um ringue de mineração, montar um farm de mineração, você está investindo em máquinas tão potentes, tão parrudas. É claro que isso aqui pode subir, o dólar está subindo, o Bitcoin está em queda hoje, mas o Bitcoin pode subir, pode valer mais. Vamos pegar aqui, BTC, hoje. Um Bitcoin hoje está valendo R$351. Vamos ver se ela dá a expectativa em satoshis aqui. Aqui, vamos ver aqui em satoshis. Se a gente pegar aqui, vai dar R$3,52. Com o Bitcoin a R$300 mil. Mas se o Bitcoin subir o preço, provavelmente a recompensa fica maior e compensa ser mais viável estar minerando. Então, é uma decisão de vocês. É um aprendizado muito legal você pegar uma máquina dessa, configurar, configurar pool, fazer as coisas. Foi bem divertido, foi bem didático para mim. Mas vocês têm que pesar aí na ponta do lápis de vocês. Um colega meu mesmo falou, ah, eu tenho um PC gamer aqui e tal, meu PC já é massa, já tem uma CPU legal e eu estou colocando uma energia solar aqui em casa e eu vou ter energia elétrica sobrando, eu não queria devolver para a rede essa energia. Pô, às vezes ele colocar uma mineradora dessa aqui, uma Watchminer aqui, ou às vezes duas, três S09. Ele vai estar ganhando aí seus 3, 4, 5 dólares por dia. É legal, é rentável. Se pensar que o BTC vai crescer o preço, acaba sendo uma mineração rentável para ele. Beleza? Então, quero investir em mineradora, quero comprar mineradora, vale a pena, não vale a pena? Primeiro de tudo, veja a forma mais barata de conseguir energia elétrica. Beleza? Ah, eu tenho... eu tenho uma energia solar, eu compro crédito de energia solar, esse tipo de coisa, talvez seja a solução para a sua mineração. Beleza? Então... É isso aí. É o nosso vídeo de hoje. É o nosso recadinho de hoje. Quer aprender mais sobre o mundo cripto? Quer aprender mais sobre criptomoedas? Pré-formulário de inscrição do meu curso aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.